Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Sigvald, o Magnífico, aqui no canal do Zeg. Então na última parte nós continuamos aqui no Vortex, né, atacando a parte interior dele, destruindo mais facções. Porque toda hora que eu tô avançando, tá vindo uma facção aqui de trás atacando a gente. Então, vamos continuar hoje a devastar tudo. Vamos lá. Começando aqui já pelo Vara da Gaia, eu vou ocupar. Aí eu pego a provisão inteira. Bandeira da Fúria. Bandeira da Fúria bate e estala contra o vento. A sombra dessa bandeira inspira uma ira tal, que só pode ser saciada com o sangue do inimigo. Tá, põe aí guarnição, dinheiro. Você aqui, Arbal. Tem um exército pequeno pra você lidar ali na frente, eu sei que você consegue. Olha só a roupa mega estilosa aí. Pega mais salteador, é só pegar os arqueiros deles, melhora a horda. Aqui do outro lado, continuo atacando a guarnição dos elfos da floresta. Essa chatice. Ah, a gente também destruiu o Bordelô na última parte, né? E vamos terminar de destruir a Bretonha também hoje. O Cubso aqui. Cadê meu outro exército? Cadê, 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 subiu. Ué, cadê meu exército do... Talcim. Ah, aqui. Ah, a gente tava vindo aqui atacar a lua tortinha, é verdade. Então eu tô na duvida se você alcança a lua tortinha, né? Aparentemente... Sim. Então vamo lá. Lua tortinha não vou transformar o vassal não. Tevemos uma dígima em atacar. Só matar aqui, ó. Plow. Vamo pegar essa aqui. E já vamo pra cima do Henrique aqui depois. Vamo colocar aqui... Gosma pútrida. Acho que eu não li, né. Esse pulso feste deu nojento e deu o risco possível aos Imaculados que servem como uma armadura de metal tradicional. Ok, o Ragnar, cadê ele? Estávamos ainda atacar... Averheim ou o Muth? Acho que era o Muth, né? Pra destruir logo. Vamo aqui atacar o Muth. Vem que já tem guerra com Averheim, né? Mas vamo pro Muth. Vamo lutar pra que vocês consigam ver as unidades novas aí. Então, bora lá. Ok, começamos com 10 ventos de magia. Acho que dá pra pegar um pouquinho mais aqui. Vem um monte de reforço aqui. Eu acho que é da... Da parte menor que está fora da cidade, né? Porque o ataque é a cidade. Então, eu vou deixar uma levantaria aqui pra pegar essa galera. Meus canhões fiquem aqui. Vocês conseguem atirar por cima da galera se precisar. Guarda Infernal. Vocês vão atacar aqui junto com os... Anões do Calo de Armagrande. E o Ragnar. Os Orcs vão esperar aqui, né? Atrás dessa pedra. Pô, essa pedra é um cover muito bom, hein? Deixa aqui os canhões. Espero que vocês consigam atirar aí por cima. Devastadores. Pra vocês não matarem minhas infantarias. Porque eu sei que vocês são fortes pra caramba. Tá, o Colosso pode ficar aqui. Ah, Coritos de Rachute. Fiquem aqui. Reforçando a linha de frente. O que mais tem aí? Os Trollos de Lava. Pode ficar ajudando aqui por enquanto. O que mais? E o Mago. Tá, todos vocês aqui. Começa. Vem pra cá. Atroz. Joga ali. E... Vamos dar o Colosso vem aqui também, vai. Espero que vocês não viram o Colosso, né, gente? É um martelador gigantesco. Feito apenas com magia demoníaca e runas. Temos nossos aniquiladores. O canhão, que vocês já viram. Os Acólicos de Rachute. Que são tipo os caras de armadura de Al-Qaíde aqui. Ah, Magias. Agora me ajudou, hein, canhão. É os aniquiladores atirando. É esse míssel extremamente roubado aí. Eles são muito bons agora. Tá, pode focar em outra coisa aqui que não seja... O general deles. Vai me transformar. Deixe-os. Cabe um desses aqui. Cabe um desses aqui. Mira aqui. Mira aqui. E... Tira um pouco nas vantarias que agora estão se aproximando Eles tem montantes Acorda os joachute Vamo pra cima aqui sem medo Mandar mais um cachorro em todas as unidades aglomeradas deles aqui Os cachorros vêm um pouco do nosso lado aqui, mas... ok Tá mirando aquela galera lá atrás Dá até dó, né? Os caras com arco e flecha A gente aqui com um explosivo, míssel Ganhando de magma Não tem nem chance, velho Nossa... Que massacre Meu Deus Melhor combo Mandar todos eles atirarem no mesmo negócio Mandar todos aqui, ó Na zona Muito legal de ver isso Teve uma atrasada aí, hein? Muito bom, muito bom Quanto eles mataram cada um? 264, 144, 166, 160, 139 Eita... Acho que nosso exército tá um pouquinho forte, hein gente Vamos ocupar esse aqui Provavelmente quando eu for pra Tempo Hoff A Verheim ataca e se eu for pra Verheim Tempo Hoff ataca Mas enfim Ruína dos Humanos Mate os todos Que eles sejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto veneram Aço sobre Fé O escudo da devoção foi um pobre substituto para uma armadura adequada Derrotou Albrecht e Halpe Andersen Corrupção e benefícios da facção controladora Mais 3 para previsto local Dando perfurante mais 30 Então a gente espalha mais 3 de corrupção do caos Dádiva do caos São muitas das dádivas do caos Mas todas elas agraciam o seu alvo com um dom deturpado Ou uma benção distorcida dos destruidores Em troca, é claro, da serventia Então parece bom isso aí Vou colocar a humanidade, calma aí Coloca aqui Pode ser peregrossa Deixa eu ver no lugar da... No lugar desse Vai ter a marca de tizente também que é bom Mas vou pegar a dádiva do caos aqui E aqui O que que eu vou colocar? Já estou com o negócio de reduzir né Mal atenção Então Acho que o único que me interessaria aqui É pegar esse aqui de ganhar renda Fora isso, nada E aqui para Eamófano Eu quero pegar o Capetão Que é esse negócio aqui Será que eu preciso fazer o acampamento de gigantes? Que é 15 de crescimento no caso E tem um regimento renomado de gigantes aqui também Para pegar Tá, agora já mexe todo mundo Então é só a gente passar o turno mesmo O exército do Ragnar está um pouquinho forte, eu acho Com todas essas explosões aí Esses aniquiladores ali são muito bons, velho Muito bons É uma das melhores anteriores de projeto que tem no jogo Com esse monge dos anteriores do caos Porque dano é explosivo em área Eles quase não erram tiro Eles atiram rápido Eles são perfeitos para atrapalhar a formação inimiga E dar dano até chegar em você Eu particularmente estou apaixonado por esse mod dos anteriores do caos E quanto mais eu jogo com ele Mais ansioso eu fico para realmente lançar o terceiro jogo E vir a facção dos anteriores do caos Oficial, sem precisar de mod Eu sei que a galera do mod vai dar uma embelezada mais ainda Porque a galera de mod sempre melhora o jogo Na melhor forma possível Que eles conseguem fazer Então Estou ansioso tanto para a facção oficial sair Quanto para os mods da facção saírem também Eu tenho certeza que vai ter menos unidade Da facção oficial no jogo Do que esse mod adiciona E esse mod ele aparentemente adiciona A maior parte das unidades anteriores do caos Olha, mais uma vez a gente foi atacado aqui Faltando um turno para construir a parada Eu não vou lutar velho, sério O saco de não ter um SSD Para ter que lutar essas batalhas Já foi já Esse tiro deve se matar aqui Vamos fingir que eu perderia tudo isso mesmo, tá? Vamos fingir Parece piada Acho que eles não chegariam nem perto Com o tanto de canhão que a gente tem aqui Tratado de paz, você vira meu vassalo Então não Quero um vassalo de elfos negros, pô De preferência Algum que espalhe a corrupção Para já ir colocando terreno do jeito que eu quero Mas é só eu pegar a cidade antiga de Quintex E liberar o culto do prazer Aí eu transformo eles em vassalo Assim que a gente terminar de bater no vórtice ali Que falta um pouquinho ainda A gente vai fazer isso Vou desacelerar aqui para ver o que os vassalos estão fazendo Estão atacando a Bretonnia, excelente O importante é vocês estarem atacando alguém Ficar parado não me ajuda em nada Tanto ele descalpelou para ter gasmorfos que ele tem no exército E os hospedeiros do caos aí estão fazendo o que? Tá, está com o exército cheio para trabalhar, excelente Vários heróis aí Rebeliões Para variar Vão ter muitas ainda Mas a parte boa, como eu disse, é que a gente não tem que lutar todas Igual era na campanha dos Skavens Aqueles que sofreram o ferimento da lâmina deitada da espada do atormentador Não conheceram somente a dor, sua própria mente será destruída por algouros terríveis Ok João, Ransby de leve, eu coloco para você a armadura Vamos atacar aqui com a Eamófono Laionese Destruir essa facção Já vou lutar, espera aí Senão a gente vai perder Sigvold Vamos seguir aqui para Torfino Que eles vão atacar a gente Se achando aí os Maiorais Provavelmente que o Alifanar vai querer atacar a gente pelas costas também Será que eu consigo pedir paz com ele? Não Tranquilo, aqui já falta O X-T-Eterno já tem guarnição Torça a Aruí, ele não alcança O exército dele está machucado Talvez a gente consiga defender Com o Arbal, temos aqui uma guarnição de 8 Com o exército de 8, você tem 16 Vamos lá Aparentemente tem muralhas tarde É sem problema Vamos lá, vamos para cima deles Eu juro hu, continuo aqui atacando a guarnição É um fracassado mesmo né velho, não vai mudar isso Tem o Ragnar aqui, que a gente perdeu uma unidade de graça Vem para cá Vamos lá E esse aqui do atacador para corpo mais 12 Eu vou colocar para esse Edimento Anomado aqui dos Anões do Caos Estilo não destruído O dragão é no próximo nível né Ok, vamos colocar aqui a armadura Para o mago aqui Apanha os cães Não tem nada demais no exército aí né Talvez eu tenha que lutar Ou não Vou ocupar esse aqui também Não vou subjugar Escudo encantado A frente do escudo mostra um guerreiro sendo abençoado por uma dama sem nome Seu portador ganha a proteção desse selo Especialmente contra inimigos armados com projéteis Bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Tá Tem pó destruída Quanto menos facção melhor Agora temos o dragão do caos Os dragões do caos são o anatema das altivas criaturas de Caldor Foram corrupidos e agora são montados por senhores malignos Acho que é Caledor né, Caldor, mas enfim Vamos colocar aqui O que eu colocaria para você Bom, experiência por turno pela unidade seria muito bom Já que eu não tenho deuses da unidade do caos né Reposição também seria muito bom aqui de Nurgle Mas eu realmente quero aqui o alcance de movimento e o ganho de experiência por turno E vamos recrutar a unidade que a gente perdeu aqui No caso eu posso pegar esse daqui né, os Berserkers Então tira esse daqui Recruta dois Berserkers Assim a gente fica ainda mais forte E se a Verlante quiser atacar a gente aqui no multe, sejam bem vindos Tá, então vamos aqui fazer o Círculo de Leonese Porque senão a gente vai perder todo o exército Vamos lá Ok, vamos tentar pegar mais 20 de magia aqui Não deu É que eu peguei 1 a menos, eu pedi de pegar 23 a mais, no caso eu peguei 1 a menos Bom, você tá num pesadelo sombrio né, então vocês dois vão atacar junto Salteadores esperem aqui Canhões fiquem aqui Cavalaria aqui Strolls aqui E essas infantarias mais fortes aqui Começa, pausa E vocês dois aqui, cada um em um arqueiro 3 salteadores ali junto Vamos lá Vamos lá Vou atirar nessa galera aqui ó Só para destrair o suficiente para a gente subir com os salteadores aqui no muro Vamos lá Traz mais um grupo aqui Outro aqui Strolls, uma ali pro meio Ataque espaladinho aqui, enquanto o João briga com o outro Esse ai eu vou ficar soltando magia Ah, e tem essa magia aqui do vapor lá dos abos da momochi né, que eu faço aí que eu não uso ela Só tem que ter uma cuidado porque eles estão mexendo muito aqui, então não vai dar muito certo pra soltar Dá pra soltar o sol púrpura Mas não vou esperar, dá pra super lançar ela Cadê o outro paladinho que correu? Não, ele foi ali pro outro lado Canhões infernos atira aqui, não mira onde as nossas unidades estão lutando, tá vendo? Tá, estou com 22 entes de magia, vamos jogar aqui o sol púrpura, talvez eu vou errar um monte de ente, mas eles estão se mexendo muito pra acertar, então Corteiros Corteiros Vai,�, vai, vem Corteiros 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 O Baladine está quase morto. Cadê o outro? Fugiu, né? Tem uma Forfetida dos Céus ali. Vamos lá pegar ela. Trolls vão ser meu grupo 3. Aqui parece um lugar bom para jogar a magia do Guys lá. Ou não. Eu gosto como você não vê nada que está acontecendo, mas quando a magia sai, você só vê sangue e corpos no chão. Vem aqui pegar o Cavaleiro Verde. Não, vem pegar o Tancredo já que ele está aqui. O Cavaleiro Verde está mais para baixo. Aqui bater na minha maga. Sobe aqui, vem pegar esses Arqueiros. Na verdade, vem pegar esse Paladine aqui. Aqui são meus Arqueiros! Vem pegar o Tancredo! Vem pegar os Cavaleiros do Reino, porque eles são antigrandes. Muitos! Vem pegar o Tancredo, eu quero pegar o Tancredo. Vem pegar ela! Vem pegar ela! Vem pegar ela! Certo! Vem pegar o Tancredo! Sobe aqui! Vai lá atrás, briga com aquela catapulta lá É você não, Johan Terminei aqui de matar esse Tancredo Morreu, vamos subir ali agora Deixa todos os Trolls brigando com ele aí que daqui a pouco eles desistem Manda um som para o dragão aí Acho que errou, estou se mexendo muito Tá, vamos pegar os Arqueiros então Como é que está lá com o Johan? Aparentemente tudo tranquilo, tem uns escudeiros de fantasia aqui mas não parece que está dando muito problema para ele não Volto aqui vocês, estão muito machucados Acabou para você, Lionese Vem aqui para a gente jogar um sopro ali na galera que está brigando ali Vem aqui para a gente jogar um sopro ali na galera que está brigando ali Vem aqui a batalha acabou já, o Cavaleiro Verde acho que está morrendo Só acelera Ele é muito útil para defender né, mas não consegue defender a cidade sozinho Ok Ok, nós vamos ocupar essa região aqui também A Bretonha vai se tornar um lugar bem caótico com a gente aqui agora Não vou ter descanso para nenhum Bretoniano aqui Cavaleiro Verde vai sair daqui roxo Tá, põe guarnição aqui Coloca agora para ela É... Vai dar escudo de lâminas Mesmo no dragão ter tudo isso de defesa corpo a corpo Tá ótimo Tem esse exército cheio aqui da Bianca, mas eu tenho guarnição nas cidades aqui E ela parece ter bastante camponês e fidalguinho Então não é nenhuma preocupação para a gente na real Talvez eu espere um pouco para bater em você hein O que você tem aí? Tá, no seu exército não tem nada de mais Na guarnição você tem espécie do tumular e guarda da tumba Como eu só tenho aqui salteadores Não é muito bom eu atacar você agora Então... Eu vou vir aqui para a Gizorelx E vou ajudar a bater na Bretonha lá em cima antes Vai ter rebelião em Maremburgo Tem alguém que eu não mexi aqui ainda? Ragnar está recrutando Você eu já mexi Arbal Nós temos que construir a parada aí né? Então eu só passo turno mesmo Falei que o Alifenar vim atacar a gente Nossa, ele juntou um dos exércitos dele e ficou com nada velho Que que é isso? Agora que ele não consegue brigar com a gente mesmo Se eles ficarem só com o Portão não tem problema nenhum Porque o Portão não dá para recrutar a unidade No máximo eles vão poder recrutar um senhor ali Agora exército não Então por isso que eu estou ignorando os Portão que está com a facção do Tyrion ali Quero destruir Safra aqui primeiro Acelerar aqui até chegar os meus vassalos norscanos Porque fora isso não me interessa Vamos ver se a Verheim agora vai decidir atacar A minha cidade ali Que eu peguei De... do Mut Tudo bem que eu estou com o exército do Ragnar do lado né? Mas vai que eles dão a louca e decidem atacar Se eu for para o Urt Bad Urt Bad eu tenho guarnição Pois é Não deu muito certo né? Até bom que eu não precisei lutar Que ia ser meio perda de tempo Vamos acelerar aqui Vamos ver que nossos queridíssimos vassalos estão fazendo agora Vamos ver se a galera que está atacando o Breton Ela vai conseguir atacar né? Para destruir a cidade Ou vocês já morreram Tentaram batendo na tortinha Morreram É acho que morreu O exército estava fazendo um cerco em languilho aqui 2 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 6 6 8 8 Achei que a gente estava jogando a campanha do Imperios Mortais, por que vocês estão fazendo o ritual do vórtice mesmo? Por que está com a animação do ritual do vórtice? Não tem nada de vórtex Lâmina dentada, a ponta sinuosa da lâmina dentada garante que nem as armaduras mais poderosas a repelirão com facilidade Mesmo que o Aliphanar pegue ali e torça ao ir, não me importa, pode pegar Último ponto vai em quê? Um bônus de vestida? Pode ser, vai Aqui falta um turno ainda para a gente atacar, né? Exatamente É de Safra também essa cidade aqui, né? É, tem um portão aqui ainda Tá, Jorhu, continua aí o seu processo de atacar a guarnição Vou colocar você numa mantígora, vai te dar mais sorte Até os senhores do caos têm dificuldades para domesticar as mantígoras Então, quando um deles consegue dominar tal monstruosidade, é porque de certo foi destinada a grandeza Tá, agora que a gente já terminou aqui de atacar essa galera, a gente... Peraí, quem está aqui em cima? Rebelião de Orc Então vou só ignorar, vamos ali para Averheim Aí agora sim, ó, o dragão certo do caos aqui, de duas cabeças Aquele dragão da Elfa, ele é um dragão dos Elfos Negros O dragão do caos meu tem duas cabeças Que me perguntaram isso nos comentários De uma das partes Ahn... Tá, cadê aquele exército da Bretona que estava cheio aqui? Possivelmente atacou aqui e morreu então, né? É, porque Languili está sem guarnição, então... Eles conseguiram vencer Vamos atacar Languili aqui Essa província aqui vai ser de Barsonling Só vou ocupar aqui para ajudar eles no começo No último ponto a gente coloca em... Deixa eu ver... Se tem bastante salteadores, o que mais tem no exército? Trolls Então vamos colocar isso aqui para melhorar os Trolls Mais resistência física para eles Pô, não vai precisar de muscilar, velho Então, vem ganhar uma XP aqui batendo essa rebelião aqui fora Beleza... Amuleto de Opala Amuleto de Opala pode dar ao seu usuário a chance de uma segunda vida Mas sua superfície perfeita sofrerá uma fratura em consequência Vamos vim agora para atacar Parravon Ou Lua Tortinha também, né? Ele está bem machucado ali Seria uma facção a menos Já que ele só tem uma cidade Ah, acho que eu não esqueci de ninguém, né? Então eu passo o turno Vai lá Alifenar, seja feliz, mano Tadinho, né? Ele não tem visão do resto do Vortex Ele acha que pegar uma cidadezinha sem empilhar Ele está tendo vitória sobre a gente O Vortex inteiro pegando fogo E ele só enxergando o topo da situação Quero saber da minha invasão dos Rob Goblins Cadê? Essa invasão dos Rob Goblins vai me ajudar muito Na minha devastação mundial O Mario os apanham pra caramba E ainda tem a audácia de ficar saqueando Mais um Ua... Ah, não, estou confundindo É porque na minha campanha do Gringor hoje que eu estava gravando O veneno dele também ganhou um Ua Estou confundindo as paradas O veneno dele também ganhou um Ua Um, dois... Um, dois... Um... Um, dois... Um, dois... Um... Um... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Um, dois... Opa, vieram me ajudar. Os pedreiros do caos aqui vieram dar uma força pra gente. Estrito. Regimes não podem ser mantidos sem uma disciplina fervorosa. Passou vários turnos em povoado com baixa ordem pública. Opa, que evento que era aquele? Peste de Nurgle. Uma doença terrível desencadeada pela avô Nurgle. Um dos lacais perversos dele está assurando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. Tirou o crescimento. Por que a facção do caos teria um evento de peste do Nurgle? Se eles não podem pegar a cidade. Porque isso não é do mod. Interessante. Será que... sei lá. E eu acho que isso aí já estava no jogo, só que estava escondido porque o caos não pode pegar a cidade. Tá, vou só resolver porque... Agora que chegou esse stress pra ajudar aqui. Vamos ocupar isso aqui. Sabedoria humilde. O renomado conhecimento do senhor dos feitiços não ajudou ele na sua hora de necessidade. Talvez ele deveria ter ficado na torre branca. Derrotou o Belenar, o sábio. Tá, ganhamos a habilidade do livro da Fênix. Que ou a gente morre instantaneamente, quando a nossa vida estiver abaixo de 10% ou a gente se cura. Coloca bola de fogo. Pode colocar isso aqui. Recrutei mais uns salteadores. Sigvald, segue atacando aí. Eu vou subir agora com o arbal ali pra gente brigar com o Sigvald. Já que ele está tentando brigar comigo. Aí eu vou descer o Sigvald aqui, fazendo esse caminho aqui. Dou a volta por aqui. E com o arbal, eu vou vir aqui e dar a volta por aqui. Pegando os portões e subindo de novo. Pra finalizar. O Vortex está demorando muito já. Aqui vamos atacar a Kurone. Amornação de 20. Não é pouca coisa. Pera aí que a gente já luta isso aqui. Ragnar. Ragnar. Ataca a Verhaen aí. Só matar mesmo. Não vou subjugar em nada. Relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao pântaro de Morkheim. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Tá, coloca isso daqui. Isso daqui. Nosso mago aqui coloca pra ele... Transmutação de chumbo. Já temos muitas cidades, hein? Gerando nossa renda. Vem vindo aqui. Mesmo que a gente for em marcha, ele não vai querer atacar a gente. A zera dele está muito machucado. Então, vamos sem medo usar a marcha pra chegar mais perto ainda e atacar no próximo turno. Jorhu, continua o que você faz de melhor aí, meu querido. Incomodando os elfos. Ilha de Khorne. O semblante banhado em vísceras desse indivíduo é a personificação da fúria do Deus Sangreto. Efetuação de heróis bem sucedidas. Finalmente. A ação atacar a guarnição causa mais 15% de baixas. Eu quero machucar tanto essa guarnição que eles não vão ter vida mais pra lutar com a gente. Tá... Languili. Cadê os Barsonling? De vocês, meus queridos. Aproveitem. Vocês merecem. Vocês estão comigo desde o começo. Vamos lá bater aqui na cidade do Luin. E destruir essa facção de Khorne de uma vez por todas. Ok, começamos com 3 vintos de magia. Vamos ver se dessa vez a gente tem sorte. Que tá mais difícil ultimamente, hein. É, acho que eu vou parar de testar a minha sorte. Realmente tá em falta. Vamos atacar essa região aqui mesmo. Canhões, esperem aqui. Trolls, espera a gente conquistar pelo menos uma parte ali dos arqueiros. Que eles não tomam muita flecha. Vocês, esperem aqui. Vocês aqui. Os salteadores aqui. Começa, pausa. Pega esse paladino aqui. Pega esse outro paladino aqui. Bom, aqui eles só colocaram agora infantaria, o que é ótimo. Sem ser de arqueiros. Nossos canhões podem tentar atacar as catapultas deles que estão lá atrás. Escondidas. Os trabucos. Senão eles vão incomodar bastante a gente. Colocar mais os salteadores ali. Vamos jogar um debuff aqui nos dois. Vamos jogar um debuff aqui nos dois. Já pegaram alcance. Então vai lá. Fogo neles. Fogo no buraco. Bug da escada. Bug da escada 2.0. Caraca, vocês estão bem desobedientes de si mesmo? Oxi. Esse aqui também. Caramba, viu? Tem respeito mais mesmo. Falta de machismo. Chocotada do papai Slanesh. Vocês espera aqui que vocês vão entrar com os trolls. Vocês também. Então, espera aí. Quero jogar uma magia de fogo aqui. Ou de fogo não. De... Ah, se bem que eu tenho essa. A magia de Zabuzama Morte. O demônio do gás oculto. A onda de morte. Se aproxima. Os portões foram destruídos. Hora de entrar e fazer a festa. Os paladinos não morrem, velho. Quem sabe com uma ajudinha de várias fantarias aqui, eles não morrem. Vamos tirar esses cavadores de Pegas aqui. Que eu não estou acertando esses trabubos deles nem ferrando. Grupo 1, vem aqui. A Johan está lá brigando contra dois paladinos. O cavaleiro verde também está vindo defender aqui. Possivelmente porque é a última cidade deles, né? Se eu jogar o Sol Púrpura aqui e vai acertar bastante eles, eu duvido. Puxa, esse canhão está difícil de mirar, hein? Acertou a galera lá atrás, mas acertou os Pegasus. O Paladino aqui correndo. Pega ele. Vamos fechar o caminho aqui. Os Cavaleiros do Reino aqui. Cara, o que eu ponho tanto aqui, velho? Vamos olhar rapidinho naquelas catapultas ali. Porque a situação está meio chata. Que a situação está meio chata. Já que vocês não pararam de atirar a pedra, né? A gente tem que ser legal, deixar vocês vivos. Vocês só me ignoram. Vem aqui o Jorhan ajudar, batendo esses Pegasus. Só as asinhas caindo. Imaginando o desespero da galera da catapulta, né? Está de boa atirando ali, como é que cair um monte de cavalo de perreiros em cima deles. O Luen está aqui escondido. Também está lá lutando. Acho que está lá lutando, né? Relaxa, Luen. No máximo, você vai perder toda a facção só. Vamos lá, que é um inferno. Eu acredito, eu acredito, hein? Eu acredito, hein? Aê, garoto. Opa, opa, opa. Sai fora daí. É o Luen que está fazendo toda essa estraga aí. Tá, falta só o Cavaleiro Verde. Sai daqui vocês. Já abandonaram a cidade da cidade. Vamos só acelerar aqui, que o Luen vai existir já já. Eu acho que eu pedi para vocês saírem, vocês estão voltando, velho. Vamos pegar uma magia com o Cavaleiro Verde aqui. O Cavaleiro Verde deve estar puto, velho. Todos vocês estão descaindo, ninguém fazendo nada, né? Só ele tentando lutar. Ok, a gente vai ocupar a Coronei aqui, para ter que agarrar depois para os nossos Barsons Linga, né? A Bretonha foi destruída aqui, então... Menos uma facção para a gente ter que se preocupar no futuro. Coloca aqui agora... Pode pôr a armadura de novo. Não vou construir nada em Coronei, porque eu vou passar para os meus vassalos. Que é uma cidade importante, né? Para eles. Alguém que eu esqueci de mexer. Tal, se não, sigo hoje não. Então eu vou só passar o turno e a gente encerrar por hoje, porque o vídeo já está ficando meio grande. Não quero tomar muito tempo dos senhores. Eu gosto de jogar Warhammer, mas... Não dá para jogar mais de uma hora, sempre, por parte de vídeo, né? Porque eu sei que fica muito grande, fica exaustivo de assistir. Às vezes não dá tempo nem de assistir em um dia. Eu sei bem como é que é. Mas esse tipo de jogo eu não tenho como fazer ele em um vídeo de 20 minutos. Porque você tem que ver todos os detalhes do que está acontecendo, né? Eu posso simplesmente cortar e mostrar todas as batalhas apenas. Para quem gosta de ver as batalhas e para quem gosta de ver as batalhas vai ficar super contente com isso. Só que para quem gosta do jogo em si, a parte do mapa é muito importante também. Então dá para pular esses movimentos da campanha. Posso, no mínimo, no máximo, acelerar essas facções inúteis que eu não ligo o que está acontecendo com elas. E mostrar só as que eu quero ver mesmo que são meus lançados. Mas a parte do mapa é muito importante. Tanto com as minhas movimentações, quanto as movimentações da máquina. Eu até pensei em fazer em live essas campanhas para adiantar bastante. Porque em live dá tempo de jogar bastante, né? Só que os loads me desanimam muito de fazer isso em live. Então não quero dar essa dor de cabeça para vocês nem para mim. E tem que ficar olhando para a tela de load. Ah, quanto tanto que eu perdi, velho. Para isso aí de unidade que ele tinha. Bom, a Everland também foi destruída. O número de facções vai estar descendo bastante, hein? Mas a gente ainda não começou a atacar o Novo Mundo. Então tem muitas facções de lá. Mas a gente vai chegar lá ainda. Não se preocupe. Essa aqui, acho que é a parte 13 que eu estou gravando. Essa aqui, acho que é a parte 13. Na parte 13 a gente devastou metade do Velho Mundo. E quase o Vortex inteiro. E a tendência é só aumentar os exércitos. Então... A gente vai conseguir fazer um belo estrago aí até a parte 20, mais ou menos. Até as partes 20 das duas campanhas eu tenho quase certeza que dá tempo de eu fazer. Agora, depois disso, eu não sei se já vai estar chegando setembro. Só aguardando para ver. Aqui, depois de setembro ainda não tem a data oficial da DLC que vai lançar, né? Que é quando eu vou perder meu save, para variar. Mas jogando a campanha com save, você já tem que esperar isso alguma hora. É até bom que venha conteúdo novo, que o jogo não fica morto. Ok. Rebeliões, rebeliões. Bom, gente. Então eu vou ver se essa parte por aqui. Aqui no meu ritual do Vortex dos Elfos Nobres, né? Que eu roubei deles. Mano, não tem ritual. Por que eles estão fazendo? Enfim. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Seagull. De um magnífico. E tchau.